Muito obrigado Sr. Presidente, creio que todos me estejam a ouvir bem, cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar também os Srs. Deputados, cumprimentar o cumprimento especial também ao Sr. Ministro, o CDS nesta ronda, portanto, irá pretender abordar, portanto, nesta primeira ronda e única que íamos pedir ao Sr. Presidente, faremos a entrevir nesta ronda sobre quatro temas. O primeiro deles, portanto, seria sobre Moçambique, o segundo sobre as questões, portanto, relativamente a Cuba, ainda a resposta, portanto, relativamente à ausência de resposta, portanto, relativamente aos espelhados e ainda sobre a cimeira da CPLP. Está-me a ouvir bem, Sr. Presidente? Perfeitamente, Sr. Deputado. Ok, muito obrigado, muito obrigado. Sr. Ministro, relativamente a Moçambique, portanto, todos nós sabemos, de facto, que um dos maiores problemas em África, que a África atravessa, portanto, atualmente, e talvez o mais grave e é mesmo que ocorre num país da CPLP, é a solicitação vivida no norte de Moçambique devido aos ataques, portanto, perpetuados pelo Rupal Shabat, que reclama a filiação, portanto, no DAES. O CDS, portanto, tem acompanhado desde o início esta situação, que já causou milhares de mortos, cerca de um milhão deslocados. A situação, portanto, é trágica, como muito bem foi referenciada por parte, portanto, do Sr. Ministro, e ao longo do último ano, questionámos, portanto, por diversas vezes, diversas formas, o Sr. Ministro do Negócio Estrangeiros e o Sr. Ministro da Defesa Nacional. Por esse mesmo motivo, requeremos a audição do Sr. Ministro do Negócio Estrangeiro e do Sr. Ministro da Defesa Nacional e, no passado dia 10 de maio, foi assinado o Programa Quadro de Cooperação no Número da Defesa entre Portugal e Moçambique para o período 2021 e 2026. E, na passada quarta-feira, questionámos o Sr. Ministro da Defesa sobre tal acordo e uma das perguntas que colocámos foi sobre o impossível envolvimento das Nações Unidas em Moçambique, na sequência das declarações preferidas, a 10 de fevereiro de 2021, por Vladimir Voronkov, sub-secretário-geral do Escritório de Contra-Terrorismo, que disse que a ONU estava pronta para apoiar Moçambique com a iniciativa de contra-terrorismo. Foi-lhes respondido, por parte do Sr. Ministro da Defesa Nacional, na passada quarta-feira, que provavelmente o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros estaria mais capacitado para responder a esta questão. Neste sentido, perguntar se houve, de facto, algum desenvolvimento relativamente ao envolvimento das Nações Unidas no combate ao terrorismo em Moçambique e também relativamente às ajudas humanitárias. Gostaria de perguntar que programas e que apoio humanitário estão ao Ministério dos Negócios Estrangeiros a protagonizar, nomeadamente, no apoio às ONGs e aos voluntários que estão no terreno, muitos deles portugueses, a auxiliar, de facto, que quem necessita. Relativamente a Cuba, no passado dia 11 de julho, começaram, em diversas cidades de Cuba, como todos sabemos, uma onda de protestos por parte da população contra a ausência de liberdade e as condições de vida em que o regime conduziu o país e o seu povo. O povo cubano seguiu à rua, apelando ao fim da ditadura de décadas, pedindo alimentos, vacinas, comidas, já que a falta de alimentos básicos tornou-se usual e as pessoas infetadas ainda com a acrescência da questão da Covid-19 aumentaram exponencialmente nas últimas semanas. E daí o movimento também Santo Isidro, o movimento de jovens artistas, que pretende pela liberdade de expressão, foi importante, de facto, por despoltar os protestos, sobretudo também a partir da detenção de um rapper, de Danny Shollis. As manifestações em que se ouviram palavras de ordem como liberdade, acabou, nós não temos medos e que já causaram, infelizmente, mortos e várias centenas de feridos e detenções, entre as quais a jornalista Camila Costa, ainda da youtuber cubana Dina Stars, e também durante uma entrevista ao vivo, numa resposta típica, portanto, de um regime totalitário, o governo cubano cortou o acesso à internet e às redes sociais como forma de tentar impedir as manifestações e tentar esconder a dimensão das mesmas. A liberdade, portanto, de um povo, portanto, uma ditadura, portanto, comunista, que amordasse e tem vindo a amordaçar, portanto, os direitos e tem vindo a condenar à fome e à doença, deve ser algo que qualquer democrata, portanto, apoia inequivocamente. O Parlamento Português, portanto, já demonstrou a sua condenação, portanto, por meio de um voto e o governo português referiu, ou referiu, que a cito, ou que passo a citar, a posição de Portugal é muito simples, nós esperamos que a situação em Cuba evolua de forma positiva e que sejam respeitados os direitos das pessoas, entre os quais, do nosso ponto de vista, se inclui o direito a manifestações e reuniões pacíficas. Na opinião do CDS, o ministro, e a posição do governo deveria ser mais condenatória, de facto, do que aquela que foi. Portanto, não obstante, portanto, gostaríamos, portanto, de solicitar o Sr. Ministro, se dispõe de mais informações sobre, de facto, o que se passou e que se tem vindo a passar nos últimos dias em Cuba e como o governo tem vindo a acompanhar a situação, nomeadamente, a comunidade portuguesa residente em Cuba. Outra das questões que o CDS, portanto, pretendia colocar, Sr. Presidente, seria, e diz respeito, portanto, à regularização das situações, portanto, decorrentes do processo de descolonização. Portanto, o CDS, portanto, volta ao tema, que temos vindo a abordar praticamente em todas as audições a resposta aos pediados, a ausência de resposta, portanto, aos pediados. O Estado português, na sequência, portanto, do processo, portanto, da independência dos territórios ultramarinos, contraindo a prática comum das ex-potências ultramarinas, não imunizou os cidadãos portugueses que tiveram de abandonar esses territórios, deixando para trás os seus bens e os seus direitos. O CDS, portanto, nunca abandonou este tema, nem é dos portugueses, e tem ao longo destes anos sistematicamente apresentado soluções, sobretudo em sede de orçamento de Estado. Em julho de 2020, questionámos o Governo, no sentido de saber qual era o ponto da situação dos processos de regularização das situações, portanto, decorrentes dos processos de colonização, que soluções já foram encontradas pelo atual Governo, que tenciona fazer futuramente para a conclusão definitiva, portanto, destes processos, e obtivemos, em agosto de 2020, a seguinte resposta. Este Ministério já solicitou ao Júri-SAP, no âmbito das suas competências de órgão de consulta jurídica do Governo, a elaboração de um parecer. O Governo tenciona encontrar uma solução para este processo, inconforminado com o referido parecer. Daí, em maio, o Sr. Ministro também nos respondeu que ainda estava à espera do referido parecer. Importa, portanto, daí o Sr. Ministro voltar a questionar sobre qual ponto a situação, e se já foi, de facto, elaborado o referido parecer. Perguntar ainda, Sr. Presidente, se ainda dispõe de tempo, ou quanto tempo ainda discuria, que ainda pretendia falar sobre a CIMAR da CPLT. Sr. Deputado, já não tem tempo, acabou de esgotar o seu tempo, já vai em 7 minutos e 20 segundos, se quiser podem escrever-se na segunda volta. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Vamos, tem a palavra ao Sr. Ministro para responder. Faça a palavra, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões colocadas pelo Sr. Deputado Moraes Soares, e confirmo que decorrem contactos entre o Escritório das Nações Unidas de Combate ao Contraterrorismo e as autoridades moçambicanas, para perceber como é que esse escritório das Nações Unidas, no seu quadro, podem também apoiar a Moçambique. Agora, a situação mudou bastante, visto que a comunidade regional tem-se envolvido claramente, tem-se empenhado claramente, como era desejo de todos, no apoio a Moçambique, de tal forma que Moçambique conta já com não só missão portuguesa de apoio à formação e treino, também de uma missão norte-americana, como de uma missão em formação no âmbito da União Europeia e ela própria, como também de uma cooperação militar acertada a nível bilateral com o Ruanda, e de uma intervenção de apoio a Moçambique, que está a ser organizada no âmbito da SADEC. O que significa que o reforço de meios militares em Moçambique, através da cooperação internacional, é já uma realidade. O que, na minha opinião, mais valoriza o contributo próprio da União Europeia e da comunidade internacional, noutras dimensões que são igualmente relevantes. Primeiro, o apoio à formação das Forças Armadas Moçambicanas, também em componentes não militares da sua ação, designadamente em termos de respeito pelos direitos humanos e trabalho com as populações civis, por um lado, e por outro lado a ação humanitária. São agências das Nações Unidas que coordenam o apoio humanitário, designadamente o PNUD e outras agências, e a ação humanitária europeia também está presente. Já dei, aliás, em resposta anterior, os números de referência no que diz respeito ao apoio em termos monetários, ou o significado em termos monetários desse apoio. E Portugal tem estado na linha da frente, quer no apoio às organizações internacionais de ação humanitária, no quadro das Nações Unidas ou a Cruz Vermelha Internacional, quer no quadro europeu, basta pensar que no âmbito daquele método a que chamamos Equipa Europa, nós já lideramos ou participamos em três missões humanitárias com aviões humanitários que permitiram garantir à população do Norte de Moçambique primeiros apoios de emergência. E, portanto, vamos ver como as coisas evoluem, mas uma coisa é certa, já estamos noutro patamar, já estamos num patamar em que Moçambique compreende bem a importância do que se passa no Norte do seu país, que a comunidade internacional compreende bem as questões de segurança e estabilidade regional e internacional que se jogam no Norte de Moçambique, e em que todos fazemos corresponder os atos às palavras, apoiando designadamente as Forças Armadas Moçambicanas na sua luta contra a insurgência terrorista. Porque uma coisa tem que ficar absolutamente clara, para que seja possível a ação humanitária, um e dois, para que seja possível ainda mais necessária a ação em apoio ao desenvolvimento no Norte de Moçambique, é preciso que haja condições no terreno para a ação humanitária e a ação para o desenvolvimento, se puderem fazer. Porque um dos alvos fundamentais dos terroristas são justamente os agentes humanitários e os agentes do desenvolvimento. A lógica é de destruição, tudo aquilo que significa construção, é um alvo do terrorismo internacional. E, portanto, não é, em vez de intervenção militar, entre aspas, fazer a ação humanitária ou cooperação para o desenvolvimento, é mesmo através de apoio também de natureza militar, garantir as condições mínimas para que a ação humanitária se possa fazer e para que a cooperação para o desenvolvimento possa concretizar-se. Em relação a Cuba, como compreenderá, a preocupação número um do Ministro dos Estrangeiros Portugueses tem sido com a comunidade portuguesa residente nesse país e não temos nenhuma informação de que essa comunidade tenha sido afetada ou esteja a ser afetada pelos acontecimentos recentes vividos nesse país. O Embaixador de Portugal, em Havana, acompanha naturalmente de muito perto o que se passa e os serviços centrais do Ministério dos Estrangeiros em Lisboa acompanham de muito perto a ação da nossa Embaixada e da nossa secção consular em Havana. Não sei que outras palavras seriam necessárias dizer, a não ser aquelas que disse. O Sr. Deputado só citou metade e eu vou dizer, se me permite, tudo. Portugal espera que os direitos humanos em Cuba, como em qualquer outro país do mundo, sejam reconhecidos e considera que são direitos fundamentais o direito à reunião pacífica e à manifestação pacífica, seja ela a favor ou contra o governo incumbente. E acrescentei que Portugal também condena o embargo a Cuba e considera que o levantamento do embargo a Cuba é também uma condição muito importante para uma transição bem-sucedida naquele país, que tem, aliás, laços do ponto de vista histórico, linguístico, cultural, muito importantes com a Europa e dentro da Europa também com Portugal. Quanto à questão específica que referiu das pessoas que vieram das nossas ex-colónias e que ainda não viram a sua situação do ponto de vista de direitos à indemnização resolvida, o processo está em curso, em trabalho, entre diferentes ministérios e departamentos da administração pública. Muito obrigado. 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 Obrigado.